Música Canta meu povo, canta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Cheguei meu povo pra cantar com alegria Nessa folia cheguei pra comemorar Sejam bem-vindos estudantes do sétimo ano Eu sou o professor Robert Valcarvalho E nesta aula nós iremos falar sobre Fontes sonoras, o corpo como instrumento musical A aula de arte chegando aí galera Nesta aula teremos o objetivo de entender o corpo como instrumento musical Capaz de emitir sons, explorar os movimentos sonorais Os diversos sons corporais Conhecer a técnica Ramboni E aplicar sugestões de música corporal Baseada nas produções do grupo Barbatuques Será que podemos criar música com o nosso corpo? De que maneira? Pega essa Vamos explorar um pouquinho a possibilidade de produzir sonoridades Com o nosso corpo? Será que necessariamente nós precisamos saber tocar algum instrumento musical? Pois é galera, você já experimentou na sua casa criar sons? Há um universo de possibilidades de você ser o seu próprio produtor musical Quando descobrimos o corpo sonoro Podemos criar música com ele Entendemos que as possibilidades de criação musical com o corpo são inúmeras Você já ouviu falar em Ramboni? Pois é, sabe o que é? Ramboni é uma técnica de percussão corporal Criada pelos escravos norte-americanos no século XIX Na época estavam proibidos de tocar instrumentos musicais Pois seus donos tinham medo de que os utilizassem para trocar mensagens em código Pois é, nos Estados Unidos do século XIX Os negros eram proibidos de tocar nos seus trabalhos Os escravos proibidos de tocar instrumentos musicais Porque os proprietários de terras tinham medo de que eles estabelecessem alguma forma de comunicação Por muito tempo, determinados instrumentos musicais sempre foram proibidos de tocar Porque eles eram tidos de maneira preconceituosa Sabe por quê? O contexto social em que o instrumento musical está inserido Intervém na possibilidade de ele ser usado como entretenimento Os escravos, infelizmente, estiveram na linha de frente destas discriminações Olha só, uma cultura relegada à discriminação Simplesmente por medo do homem branco ter a manifestação do homem negro contra a cultura do branco O Ramboni No Ramboni, eles estão munidos da única coisa que os escravizados possuíam Que era o próprio corpo Eles criaram essa linguagem impressionante Então eles utilizavam, o Ramboni utilizava o próprio corpo para criar sonoridades E é aí que eles começam a se comunicar Estabelecer meios de comunicação a partir das sonoridades Mas a técnica Ramboni não é a única existente Ao longo de uma extensa história Desde os tempos primitivos, o homem trabalha com a exploração do corpo Talvez a sonoridade, as primeiras manifestações sonoras Tenham vindo da exploração de sons no corpo Nós temos, hoje nós temos como exploração corporal Pesquisa sonora identificada Nós temos alguns grupos Nós temos o Perdão, nós temos o pitch box Fugiu da memória Nós temos o pitch box Que são sons provocados A partir das sonoridades expressas pela voz É muito tipicamente conhecido através do hip hop Provavelmente você já deve ter assistido algum filme Onde a pessoa, ela emite sons da própria voz Criando, por exemplo, uma batida Que nos lembra muito sons remixados Pois é, esse som emitido A imitação de um instrumento musical De uma guitarra De uma percussão Emitida pela voz No mundo do hip hop É conhecida como pitch box Temos também a técnica Gambo Essa técnica, ela surgiu também Através dos escravos norte-americanos Em que no tempo da exploração do ouro nos Estados Unidos Eles começaram a se comunicar Através de batidas Realizadas nas botas Nas galochas Que eles utilizavam no trabalho A música surge Geralmente Em muitos casos Como instrumento de entretenimento E no caso dos negros escravizados Norte-americanos Eles utilizavam a percussão sonora Durante os seus trabalhos A título de entreter Mas um entretenimento Que os fizesse muitas vezes Esquecer das dores Do sofrimento Porque ser escravo Nunca foi algo humanizado Então imagine você Saber que a liberdade Talvez pudesse nunca acontecer na sua vida A arte se torna então Refúgio para os negros escravizados E aqui especificamente Estamos falando de uma cultura Que advém Da uma cultura afro-americana Dando sequência no nosso trabalho Hoje o Rambone É uma forma de arte praticada Por muitas pessoas no mundo todo Principalmente na América do Norte Em especial nos Estados Unidos Pois é Além do Pitbox Do Rambone Nós temos também o Stepping Que é um outro tipo de percussão provocada pelo corpo A partir de batidas Usando as mãos E os pés Eles criam também sonoridades E dentro do Stepping Eles também usam um grito de guerra Provavelmente você já deve ter assistido Algum filme em que esteja presente o Stepping Eu deixo para você uma dica de um filme Na batida perfeita Com a Anna Kendrick Existe lá no começo do filme Uma proposta de exploração sonora Que ela executa com copos Divertido e com certeza na sua escola Você já presenciou alguém fazendo isso no intervalo Se não mesmo o seu professor levou para a sala de aula Para você experimentar possibilidades de fazer sons Com instrumentos que não sejam convencionais Agora que nós aprendemos que Nós não precisamos necessariamente De um instrumento musical Que o nosso corpo pode ser o próprio instrumento Para produzir um som Vamos a uma primeira atividade Além de batida de palmas Podemos usar outros movimentos e recursos Para criar sons percutidos A voz também é um importante recurso presente no corpo sonoro Vamos então fazer experimentações A partir da investigação do nosso corpo sonoro Experimente aí na sua casa Junte o seu irmão, o seu primo Chame a sua mãe, chame o seu pai E diga Vamos explorar a possibilidade de criar novos sons Eu volto em instantes Música Música Se inscreva. 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 Então vamos lá? Olha só. Viu só? Eu usei batidas, as palmas, para explorar a possibilidade rítmica no meu corpo. E se eu acrescentasse algo mais para dar um pouco mais de brilho? Estou brincando. É isso mesmo, galera. A experimentação sonora se dá a partir de múltiplas possibilidades. Crio um som, a minha ideia vem, eu exploro com outra capacidade de perceber uma outra possibilidade sonora e nisso nós vamos compondo um repertório musical que surge a partir da exploração sonora do seu próprio corpo. Mais adiante, chega uma galerinha, um grupo que eu vou falar para vocês, que surgiu a partir de um ritmo que com certeza você lembra. E que hoje é um grupo que explodiu no mundo inteiro. E com certeza, ah, você já ouviu falar dele aqui hoje, sem eu mesmo dizer o nome. Vamos seguindo. Barbatux, grupo musical paulistano Barbatux, que foi fundado em 1995. Ah, é dele que eu estou falando. Você chegou para alegrar o dia, você chegou para nos trazer alegria, nós somos como tu, somos da mesma família. Com certeza você já ouviu essa música. Ela foi tema de uma trilha sonora do filme Rio 2. Exatamente. Olha o Brasil ganhando as telas de Hollywood aí, gente. Barbatux surgiu em 1995 e eles trazem a proposta de explorar o som. Olha isso aqui. Lembra que eu acabei de dar um exemplozinho ali no começo da aula? Peito estala bate, peito estala, peito bate. Sabia que o grupo Barbatux surgiu a partir deste simples movimento? É, eles estavam reunidos ali, o precursor do grupo, o fundador do grupo estava ali reunindo com seus amigos, brincando, pesquisando possibilidades de som. E a ideia de investir em produção musical a partir do corpo surge do peito estala bate, peito estala, peito bate. Peito estala bate, peito estala, peito bate, cara, ó, com a cabeça da gente. Imagina quem tem problema com o ritmo. É legal para trabalhar a percepção rítmica, desenvolver a sua capacidade de trabalhar o ritmo. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com o ritmo, mas quando eu quero eu passo horas e horas e horas. Porque como talvez você tenha se perguntado, precisa de dom? Tem que ter dom para ser artista? Não, tem que ter trabalho. Qualquer um pode ser artista, qualquer um pode tocar um instrumento musical. E é por isso que eu incentivo você a experimentar produzir sons sem mesmo conhecer de técnica musical. Porque o Barbatux é um dos nossos maiores exemplos no Brasil. Criaram percussão sonora a partir da exploração corporal. Você já ouviu alguma música do Barbatux? Além dessa do Rio que eu já te falei. Eu, por exemplo, já usei Samba Lelê Tá Doente. É mais ou menos assim. Mas aí tem um sopro que dá uma impressão de flauta. E aí eles ficam um longo tempo nessa percussão até que entra Samba Lelê. Eles exploram músicas conhecidas, também criam novas possibilidades de músicas, de sons. E essas músicas ganham o mundo. Elas encantam a todos que ouvem. Não tem como não gostar do Barbatux. Então se você não conhece o Barbatux ainda, por favor, quando terminar a nossa aula, procure na internet. Vá conhecer o Barbatux. Inspire-se. E digo mais, não é só eles no Brasil. Está cheio de grupo experimental que pesquisa maneiras de produzir som com o corpo. O Barbatux desenvolveu uma abordagem única da música corporal com composições técnicas, exploração de timbres e muita criatividade. O nome do grupo vem do sobrenome de seu idealizador, Fernando Barba. Olha ele aí, o Fernando Barba, nascido em 1971, faleceu este ano, infelizmente. No entanto, deixou um legado artístico para a gente, que com certeza vai se estender para muitas pesquisas sonoras de experimentação musical. O artista é paulista e pesquisou jogos lúdicos na exploração de sons corporais. Organizador e diretor do grupo musical Barbatux. Fernando Barba também, ele criou um grupo chamado Os Fritos em São Paulo. Eles se reúnem para pesquisar possibilidades sonoras. Todos nós temos limites, qualidades e características que moldam nosso corpo sonoro. A música corporal desenvolve nossa psicomotricidade, nossa capacidade fonética, estimula a circulação sanguínea, o bem-estar físico, o autoconhecimento do corpo e nos facilita entrar em contato com o estado de brincar. Está aí, né, uma fala, uma pequena fala do Fernando Barba, tá? Gente, o que é arte? A arte, antes de teoricizar, ela é experimentar, é experiência estética. O que é isso, professor? É a percepção do corpo, dos sentimentos, a exploração das sensações. Isso é arte. Tá bom, gente? Mais um pouquinho. Vamos fazer, vamos praticar um pouquinho do peito estala bate, peito estala, peito bate. Peito estala, bate, peito estala, peito bate. Olha aqui, que tal você treinar agora o esquema rítmico a seguir, seguindo a legenda? Peito estala, bate, peito estala, peito bate. 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 Treina um pouquinho aí, a gente já se fala. Peito estala, peito estala, peito estala, peito estala. 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 Peito estala, peito estala, peito estala. Peito estala, peito estala. Tchau, tchau. 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 E aí galera, treinou? Ó, tem uma infinita possibilidade de criar sons. Você pode começar pelo filme da Anna Kendrick que eu indiquei pra você, que inclusive é parte da batida que eu propus aqui pra explicar a sonoridade corporal. Olha aqui. Eu só não tenho cópia, eu precisei adaptar pra trazer pra vocês. Assistam o filme, é um filme maravilhoso que trabalha com produção vocal. Então não esqueça, Pitbox, Ramboni, Stepping, tem um monte de gente no mundo inteiro que pesquisa essas possibilidades. Então você não tá sendo louco não. Quem sabe você não é um novo artista que vai eclodir no cenário brasileiro e fazer a gente viajar com as suas criações. Pessoal, nesta aula então, nós vimos que o corpo pode ser utilizado como um instrumento musical capaz de emitir sons. Vimos o que é Ramboni, exploramos os diversos sons corporais e conhecemos o grupo Barbatux. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu os aguardo até breve.